Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morabesa e também a toda a equipe de serviço. Dizer que o Mondanjo, realizador do filme de animação Fita Corte Rosa, está nomeado para o Prémio Novos Autores de Palop Cogoma 2023. O Mondanjo é o nome assumido pelo Mano Preto. Mano, muito bom dia. Em direto para a Rádio Morabesa, como é que recebeu esta notícia de nomeação para o Prémio Novos Autores de Palop Cogoma 2023? Bom, recebeu com a sua felicidade e também com a sua humildade. O filme foi difícil, foi desafiante em termos técnicos para fazer aquele filme. E aquele prémio também na sequência de um excelente trabalho de divulgação que o produtor da Ivarela só fez através de Jovem Turco do Cabo Verde. E é um prémio importante, levando em conta o nível daquele festival ali e também pessoas que concorrem para ele. Como Cabo Verdeano, estou de lá em Manera? É uma grande felicidade. A pessoa não tapou o nosso nome na MAPA do Tencentado. O Tencentado recebeu várias nomeações e vários prémios nos Estados Unidos, no outro vaso, na Inglaterra, na Portugal, etc. E que ele é mais um e recebeu-o na Boa Continente, é toda a mais felicidade e a mais orgulho ainda. É o primeiro trabalho que Mondans tite a ser nomeado, certo? Sim. É o primeiro trabalho em ser nomeado, mas que ele já é no setor país, em termos de nomeação e seleções oficiais nos festivais internacionais. Acho que não se não, já passam dezenas. Recebi vários prémios, vou pôr ele naquela lista lá. E o nosso primeiro filme, de facto, é 3D. O primeiro filme que a varia é em 3D. E não está na pré-produção de um outro já, já não começa a pré-produção de mais um filme. E tem certa cor de forma que nunca está a pensar. Fama de pessoas reais, prémios que tem certa ganha, seleções oficiais, interesse que grandes produtores, grandes divulgadores de cinema têm estado com interesse nele. E nunca não imaginava que o Mano Preto chegava nesse interesse ali. Mano Preto é o primeiro trabalho em 3D, com um elenco totalmente cabo-verdiano. Para além de o Mano Preto ser nomeado ao prémio, o filme é nomeado. Isto é uma realização? É uma realização, sim. E se me falar um bocado, é também motivante. Isto é um filme, toda a banda sonora é original, é cantar-se para autores cavarianos, cantores cavarianos. Tudo foi escrito para Daivarela. Portanto, é um filme 100% cavariano. Texturas, o ambiente 3D foi tão inspirado nas fotografias, nas imagens de nossa paisagem, etc. Para a realização, muitas dificuldades? Bastante. É bastante, em 3D, você sabe, ele exige, embora eu vou ter quase o poder de fazer a realização, vou ter a direção de fotografia, etc. Mas o maior final que eu tive foi na renderização, para o processamento de imagem, que até existiu de máquina, nunca tinha máquina, nem condições, gosto de ir só de melhorar. E talvez essa próxima produção também seja mais fácil. Também a tecnologia se avança, que é programa de uso, é Blender, Blender está super desenvolvido. Eu gosto de trazer mais recursos, que possivelmente as próximas produções também seja mais fácil. Já agora, vou fazer referência, duas vezes a próxima produção. Qual é a próxima produção? É Tufas, Princesa Criola, também que é um conto da Ivarela, que noção da pré-produção dele. Mondanjo, Mano Preto, não te agradecer por estar de uma noite na Primeiro Plano de Rádio Morabeza? É um prazer para mim, obrigado. Muito obrigado, foi assim a nossa conversa com o Mondanjo, o Mano Preto, realizador do filme de animação Fita Cor-de-Rosa, que está nomeado para avaliação do júri do Prémio Novos Autores Palop, Cogoma 2023. Da nossa parte é tudo, aquele abraço em Primeiro Plano. Bom dia.